Aonde tu vai rapaz, nesses caminhos sozinho Aonde tu vai rapaz, nesses caminhos sozinho Eu vou fazer a minha morada lá nos campos do laguinho Eu vou fazer a minha morada lá nos campos do laguinho Eu estava na minha casa conversando com a companheira Eu estava na minha casa conversando com a companheira Não tenho pena da terra só de deixar o meu coqueiro Não tenho pena da terra só tenho do meu coqueiro Aonde tu vai rapaz, nesses caminhos sozinho Aonde tu vai rapaz, nesses caminhos sozinho Eu vou fazer a minha morada lá nos campos do laguinho Vou fazer a minha morada lá nos campos do laguinho O lago de São João já não tem nome de santo O lago de São João já não tem nome de santo Hoje é reconhecido por barão do Rio Branco Hoje é reconhecido por barão do Rio Branco Lá 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 Eita!